De volta ao vivo com o Magazine Nesta Sexta-feira, agora são 11 horas 19 minutinhos e olha, agora a gente tem um recado pra você. Hoje a Fuga de Lula trouxe duas novidades. A primeira é que ainda nesse mês a loja Fuga de Lula Store será inaugurada pra atender o público do varejo. Gostou da novidade? Ótima novidade, viu? Tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar também. E vai ser uma loja fora do shopping, viu gente? Você pode acompanhar tudo nas redes sociais da marca. A outra novidade é algo que existe desde o século XVII, mas tá totalmente reformulada. São os bonés. E de lá pra cá o boné ganhou o mundo, principalmente a cabeça de crianças, jovens e adultos. Virou uma verdadeira mania porque é um acessório de moda muito usado pelos jovens hoje em dia. Isso mesmo. Além de proteger nossa cabeça do sol de Manaus, a peça é um complemento pra tornar o look mais estiloso, gente. E olha, Nath, dá pra compor o look do mais básico, naquele dia que a gente quer disfarçar o penteado, que o cabelo não tá bom, aos mais arrumadinhos. E a Fuga de Lula sempre nos surpreendendo. Olha, esses modelos tem de aba reta e aba curva, todos os tipos de rostos e gostos. Tem cor lisa, estampado, com e sem regulagem e todos com acabamento impecável e um bordado super resistente. Esse aqui, inclusive, é um modelo que eu já quero usar. Tá lindo. Sabe aquele dia que a gente vai almoçar num flutuante, passear com uns amigos ali pela Ponta Negra? Eu adorei esse estilo. Olha que lindo. Tá lindo mesmo, viu, Ludi? E olha, pra você que tá em casa, fica ligadinho. Sabe por quê? Porque essa coleção aqui toda tá maravilhosa. E aqui vai uma dica, viu? Se você tem um rosto fino, prefira esse de aba curva, que é esses que estão aqui embaixo, ó, tá vendo? Agora, se o seu rosto é mais arredondado, você pode usar um de aba reta. Deixa eu colocar aqui pra ver como é que fica, vamos ver. Gostei, é estiloso, hein? Olha, gostei também, viu? Ajeitar aqui os cabelos. Ai, eu adorei, Ludi. Agora, se você quer investir em um acessório, invista no boné da Fuga de Lula, porque todos eles são lindos e são versáteis também, viu, gente? Agora, vem a melhor parte. Além de você poder usar todos esses produtos, você ainda pode ganhar, ó, dinheiro revendendo essa coleção inteirinha. Quer saber como revender Fuga de Lula e ser um revendedor autorizado? Então envia o SMS grátis para o número 29500 com a palavra Fuga de Lula e o seu nome. E aí você vai saber como se cadastrar pra revender. Se você preferir, pode enviar o WhatsApp pro número 991817819 ou visitar a loja na Rua e Barbosa no centro e ver todos os modelos disponíveis. É isso mesmo, Fuga de Lula, verdadeira parceria de sucesso. Agora vou deixar o boné aqui, tá lindo, depois eu vou levar um pra mim, viu, porque tá muito bonito. Eu já vou escolher o meu também. Bom, gente, agora é o seguinte, você que tá em casa, aumenta aí o volume da TV, porque a gente vai conferir uma entrevista exclusiva que eu fiz com a apresentadora aqui da Rede Record, Sabrina Sato. A Japa esteve aqui na nossa cidade na semana passada e ela reserva muitas surpresas aqui da nossa região nos próximos programas da Sabrina. Vamos ver agora. Ela esteve aqui a última vez em 2014, inclusive gravei com ela também. E olha, ela é muito conhecida pelo aquele bordão que fala assim, gente, olha quem tá aqui do meu lado, essa maravilhosa. Eu voltei. Gente, ó, já falando gente, Eu tô me sentindo, eu me sinto já uma manauara, é verdade, eu sou, é verdade, eu sou manauara. Eu me sinto tão bem aqui nessa terra, eu me sinto bem, eu me sinto assim em casa. E por isso que assim, toda vez que eu falo, ah, vai pra Manaus. Eu que fui pedindo pra vir pra cá, vir pra gravar aqui, eu fiquei enchendo o saco da minha produção. Gente, vamos ver umas pautas lá pra gravar em Manaus. Porque eu acho que aqui é tanta beleza, é tanta gente pra gente mostrar, é tanto talento que tem aqui. Agora, você veio pra cá dessa vez pra fazer o que especificamente? Eu vi algumas fotos suas já com os índios, inclusive você já tava, né? Eu não tinha ido numa aldeia indígena. Aí eu fui em uma aldeia indígena, eu gravei lá como que funciona, como que eles vão passando de geração pra geração. Aí eu gravei no teatro. Lindo, e aí você gostou? Maravilhoso, o teatro lindo. Gravei também no Mercadão. Mercado Municipal, né? Comi tudo que vocês imaginarem. Comi cupuaçu, comi castanha, comi, é... Comprei um monte de ervas e de tudo pra eu levar em volta. Eita, coisa boa! Comprei, nossa, mas eu comi. Como é gostoso aqui, né, gente? Como se come bem. Gente, agora pra onde é que vai tanta comida com esse corpo dessa mulher? Olha isso! Como é que fica? Eu não tenho tempo de malhar. Eu falei pra eles assim, ai, eu vou na academia aqui do hotel, não tive tempo de ir. Tive tempo de fazer nada aqui, nem fiz massagem, nem fiz nada. Mas olha só, eu vi que ainda há pouco o Duda, seu namorado, tava aqui e ele tava subindo. Você falou assim, Duda, me espera que eu vou pra academia com você. E aí? É, mas aí chega na hora lá, eu subo no quarto, tiro o sapato, fiz igual ontem. Ontem não aguentei, porque chega uma hora que você tá... seu corpo tá cansado já, sabe? Sua mente, sua cabeça. Aí de tanto falar, de tanto gravar, aí na hora que eu subo eu falo, eu não vou aguentar mais. Você conhece o boi de Parintins, Caprichoso e Garantido? Claro que não conhece, gente. Qual brasileiro que não conhece o Caprichoso e o Garantido? Agora, se você perguntar pra mim, vai ser Caprichoso e Garantido? Eu já não sei. Por que tem que vir Parintins no festival? Tem que vir no festival de Parintins. É um sonho que eu tenho muito grande vir no festival de Parintins. Eu gosto de tudo quanto é cultura popular. Eu tenho uma fascinação por isso, assim. Então, vamos rapidinho no dois pra lá e dois pra cá, que é do boi. No ritmo do boi, tá bom? Vamos lá. Dois pra lá e dois pra cá. Pronto. Eita! Já tô vindo aqui uma nova Cunha Poranga do Caprichoso e do Garantido. Ó, Sabrina, pra gente finalizar aqui rapidinho, eu trouxe um presente pra você de um estilista que me veste e que ele também veste várias missas e eu tenho certeza que você vai amar o presente porque, como você ama o carnaval, é mais ou menos pra você usar já ali nos ensaios, tá bom? Eu vou te mostrar aqui. Pera aí. Olha só. Pode abrir mostrar na hora? Pode. Tá aqui, olha. É do Caleb Aguiar. E aí eu falei, gente, prepara uma coisa linda pra Sabrina que eu tenho certeza que ela vai se apaixonar. É um crópede pra você arrasar. Que lindo! Dá pra usar com jeans também, dá pra usar direto. Maravilhoso! Gente, eu amei! Amei, amei, amei. Isso aqui tá usando demais esse crópedes. Lindo! Ah, que bom. Como que ele chama? Caleb Aguiar. Caleb, eu amei! A gente quer te ver usando, hein? Eu vou usar, gente. Então tá, Sabrina, mais um beijo, um abraço, vem cá. Obrigada, de novo, pela participação com a gente aqui. Um beijo, Manaus! Um beijo pra todos que vocês estão assistindo a gente. Beijo, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Valeu, a gente vai ficando por aqui. Beijo. Ah, que coisa boa, né? A Sabrina sempre com alto astral, com bom humor. Lembro que da vez passada que ela veio, ela também tinha gravado já o dia inteiro na selva. E ainda assim, chegou lá no hotel super cansada, mas atendeu a nossa equipe. Ela é super simpática, né? É, muito simpática. E a gente vai ver em breve aqui na telinha da Rede Record, muitas novidades aqui da nossa cidade, do nosso Amazonas, no programa da Sabrina. Então vamos ficar ligadinho pra acompanhar tudo, hein? Fiquei sabendo que é uma matéria super, mega, ultra especial. A gente não pode perder. Não mesmo. E olha, falando em coisa boa, vamos pra receita do dia? Hoje tem pudim de coco. Pudim é sempre uma delícia. Com coco, então, melhor ainda, né, Nath? Tô desejando. E olha, a gente cortou pra mostrar pra vocês a consistência de como ele fica cremoso, macio, aquele que derrete na boca. Hum, nem fala que eu vou já experimentar antes do tempo. Você aí, que asa que já tá com água na boca, presta atenção na receita que ela é muito simples, daquele jeito que a gente gosta. Barata, fácil de fazer e muito gostosa. Então, olha, primeiro de tudo você vai precisar de uma forma pra pudim. Se você tem aquela panela específica, melhor ainda. Se não, você pode adaptar. A gente fez aqui pra mostrar pra vocês. Qualquer panela que você tem em casa, porque a gente sabe que ele é cozido em banho-maria. Então, a gente colocou uma panela grande, que tem que ser uma panela maior do que a nossa forma do pudim. Ou, se não, se você quiser fazer no forno, pega aí uma forma, coloca água e que caiba a forma dentro. E aí, tudo batido no liquidificador. Vamos lá? O modo de preparo? Já pega seu caderno de receitas pra você ir anotando aí tudo direitinho. Primeiro, claro, a gente vai precisar de leite condensado, bastante leite condensado, porque afinal de contas, é aí o ingrediente principal de qualquer pudim. Inclusive, tem um pudim que não leva leite condensado, né? Que a gente, inclusive, já fez aqui no magazinho. Olha só que beleza. Criançada, aproveita esse momento pra, né, tirar as raspinhas aqui. A gente vai precisar também de ovos inteiros, tá? Tanto a clara quanto a gema. Com cuidado aqui, pra não derramar nadinha, dispersar nada. Além disso, vai o creme de leite nessa receita. E pra dar mais gosto de coco, além do coco ralado claro, que vai nessa receita, a gente coloca o leite de coco. Então, vai dois gostinhos de coco aqui. O do leite de coco, que eu vou colocar agora, e o do coco ralado. Aí, quando você for colocar o coco ralado, o que eu sugiro pra você? Que você escolha, na hora de comprar, um coco ralado parecido com esse aqui. Que, olha, são grandes os pedaços, e aí você sente melhor na hora de mastigar, sabe? Porque tem uns que são bem fininhos, parecem um farelinho. Esse aqui, eu acho ele mais gostoso, particularmente. Então, se quando você for comprar, você vê algum desse tipo, dê preferência a ele, que seu pudim vai ficar mais gostoso. Gente, praticamente pronto. Tá vendo, Nath? Muito simples, né? Muito fácil. Ingredientes que você consegue comprar no mercadinho, aí perto da sua casa. E olha, pra fazer essa sobremesa deliciosa. E agora, pode subir o som, porque chega a hora do liquidificador. Vamos lá, bater e misturar tudo isso aqui. Todos os ingredientes. E aí, na sua forma, você já fez ali a calda, já caramelizou, né? O açúcar com a água. Você pode fazer numa outra panela e depois jogar aqui na forma, que é mais fácil. Porque é muito difícil fazer na própria forma. A gente queima a mão. Então, como eu não quero que aconteça isso com você, faz numa outra panela, depois joga aqui em cima. E aí, você vem com o creme batido aqui, de todos aqueles ingredientes. Leite condensado, leite de coco, creme de leite, coco ralado e os ovos. E vamos colocar aqui dentro. Muito simples, prático. Que dá pra você fazer ainda hoje pra sobremesa do almoço, ou se não, pra que você comer à tarde, ou mesmo no jantar. Ou pra já deixar preparado no fim de semana, né? Que coisa boa é ter uma sobremesa no fim de semana em casa. Agora, a criançada também. E pudim, então, olha, todo mundo que eu conheço gosta de pudim, sabia? É difícil uma pessoa não gostar de pudim. Muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí, olha, a gente vai pegar o papel filmito aqui, porque como a gente vai colocar numa panela com água e vai ferver, corre o risco de pingar água aqui dentro. E aí vai estragar nosso pudim. Como a gente não quer isso, vamos cobrir, opa, aqui com papel filmito. Cobre bem direitinho. Deixa eu cortar aqui. E olha, já pega o seu caderno de receitas pra você anotar todos os ingredientes, as quantidades direitinho que você vai precisar aí na sua casa pra fazer esse pudim de coco, tá bom? Nath, já já a gente vai experimentar. Vamos colocar aí? Então, olha, já pegou seu caderno de receitas. Deixa eu colocar aqui. Momentos de tensão, muito cuidado para não derramar nada. Tchan, tchan, tchan. Coloquei. E aí, você liga o fogo. Deixa eu ver se ligou aqui. Ligou. E aí ele vai cozinhar de um médio de 30 a 40 minutos, mas aí depende muito, né? Você vai ver. Você sabe, você conhece o ponto do pudim. Então, quando ele ficar mais firmezinho e mais assadinho, né? Que a gente vê assim, a coloração mais marronzinha, ele já tá no ponto. E aí você pode tirar e colocar na geladeira. E olha, a água vai ferver. Então, eu vou tampar aqui. Por isso que a gente cobriu com papel filmito ou papel laminado, se você estiver em casa, não tem problema. E aí vamos esperar o nosso pudim ficar pronto agora. Agora, pegou o caderno de receitas? Vamos lá anotar todos os ingredientes que você vai precisar. Para fazer a cauda, você vai precisar de uma xícara de chá de açúcar. Coloca na panela e deixa derreter. Só isso. Para o pudim, uma lata de leite condensado, um vidro de leite de coco, três ovos. Três ovos. Uma xícara de coco ralado fresco. Só isso. Viu como é simples, gente? Muito fácil. E agora chegou o melhor momento de provar. E eu quero mostrar para vocês a consistência que ele fica. Porque ele fica muito molinho, Nath. Que maravilha, hein? Gente, olha isso a consistência dele. Olha só. Aquele bem lisinho. Eu particularmente gosto do pudim bem lisinho. Eu amo pudim. E ainda dá para pegar aqui um pouquinho do coco ralado e colocar por cima, que eu amo coco. Eu ainda venho com uma cerejinha. Ai, que maravilha. Bora então, porque eu tenho certeza que vai tocar fácil o Ai Delícia. Vamos lá? Ops, 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 ops. Preparar? Um, dois, três. Já. Ai, delícia, ai, ai, delícia. Ai, delícia, ai, ai, delícia. Ai, delícia. Não tem condição de continuar apresentando esse programa? Sensacional. Nossa, dá vontade de ficar comendo aqui. Muito. Muito mais. Vou deixar o meu aqui para comer daqui a pouquinho, porque tem um recadinho. Delicioso. Então vai, conta o recadinho enquanto eu vou ali para o palco já com o Rodrigo, o René e a Limonalisa. Demais. Mas olha, agora eu tenho um recado que eu vou dar para os papais e mamães de plantão. Nesse domingo, dia 6 de novembro, o Teatro Manauara será invadido pelos Piratas do Caramba, o espetáculo infantil que promete levar a criançada a navegar nos mares das risadas e de descobertas sob o comando da trupe Bananas, com sessões às 15h e às 18h, a realização e produção da Atlas Produções Criativas. A peça, gente, ela conta a saga de uma falida e atrapalhada tripulação pirata que já não vive mais aí de batalhas nem de ouro, mas que agora passam os seus dias recolhendo o lixo que encontram pelos oceanos e fantasiando antigas batalhas. A proposta da Atlas é buscar os mais diversos espetáculos teatrais pelo Brasil e trazer para Manaus aí com o objetivo de fomentar, de fundamentar, na verdade, uma programação cultural e mensal. E a criançada adora, né? E não corre e garanta já o seu passaporte para esse espetáculo lúdico que acontece lá no Manauara Shopping neste domingo, dia 6 de novembro. Se você quiser mais informações, pode entrar em contato com esse número que vai aparecer aqui na sua tela. É um espetáculo super divertido para toda a família. Eu adoro ir ao teatro e eu acho que é uma prática muito bacana para começar quando as crianças ainda estão pequenas, levando em espetáculos, porque elas se divertem muito, né, Nath? É isso mesmo, Lúdia. Fica aí uma opção para você curtir no fim de semana. Falando nisso, hoje também tem uma super dica para você, sabe por quê? Estou recebendo aqui no palco do Magazine a dupla sertaneja Rodrigo, Raniel e Monalisa, de volta ao nosso programa. Graças a Deus, né? Coisa boa ter vocês aqui. E foi um bom motivo dessa vez. Mais um, né? Pois é, com esse sertanejo tão maravilhoso. Sabe qual é o bom motivo que o Rodrigo está falando, gente? Eles gravam hoje o quarto DVD da carreira e vieram mostrar um pouquinho desse trabalho aqui para a gente. Ô, Rodrigo, vamos falar então um pouquinho desse projeto, quarto DVD já? Quarto DVD. Quer dizer, eu já tenho dois, eu gravei dois solos, né, e é o segundo da dupla, Rodrigo, Raniel e Monalisa, né? Que barulho. Nos outros dois primeiros a Monalisa, ela fazia, porque ela estava indecisa, porque ela queria dar vida dela, ela fazia parte da banda ainda, né? Tá no fundo. Aí depois a gente fez a dupla e esse é o segundo agora, no Copacabana hoje. Isso. Que show de bola. Agora, Monalisa, para essa noite, o que o público pode esperar? Esperar de tudo um pouco. Não só uma coisa, é de tudo um pouquinho. É, a gente fez uma coisa bem eclética. Bem misturada, é. Umas coisas, tem três músicas inéditas, nossas, inéditas, e músicas que a gente toca na noite. Músicas também antigas que fizeram muito sucesso, fizemos vários popurris, ao invés de fazer só uma música, o Botão, eu não bloco cinco, seis músicas. Que bacana. Misturar bem. Safadão, tá bem legal. Agora, o que eu acho legal e interessante hoje em dia é que eu vejo que muitos cantores realmente misturam os ritmos. Um sertanejo com o samba, um sertanejo com o forró. Mas tudo dentro da nossa linha, né? Justamente. Acontece também isso com vocês? Com certeza. Sempre fiz isso, sempre fiz. Sem fugir do sertanejo. E principalmente para você estar em Manaus, né? Eu acho que se a gente tivesse ainda naquele, a gente ama o sertanejo raiz e tal, mas em Manaus, eu acho que a coisa alavancou esse lance do sertanejo por ter feito essas músicas que eram baladas e se tornarem dançantes. É verdade. Porque se fosse aquele negócio muito choroso, assim, o choroso, não fala o lance do Arrocha aqui agora, é a sofrência, né? Eu falo o lance choroso, aquele... Antigo. É o amor mesmo, é bonito, é legal, é gostoso, mas a galera aqui gosta aquele pumbazinho no negócio. É. Pessoal que gosta de dançar muito, gosta de festejar, gosta de coisa animada. Explodiu quando veio o sertanejo universitário, né? É. E as pessoas começaram a curtir bastante. César Minotti, Fabiano, uma galera aí. Verdade. A gente fez isso. Agora, gente, dá só uma olhada na beca aqui do Rodrigo, todo impecável. É, não, todo impecável. Esse pecado não é impecável, não. Vamos falar um pouquinho desse estilo aqui desse igreja. A gente ficou de 11h30 ontem, 11h30 ontem da noite, 23h30, até 5h30 da manhã hoje, passando som lá no Copa. A gente nem acreditou quando foi oito e meia. Nem dormiram, então? Não, nem dormiam, não. Aí eu, na frente ao lado, não olhei roupa de nada. Eu fui pegando assim, bora e bom. Improvisado. Não, esse look aqui é o mais inesperado que houve hoje. Que bacana. Olha, pra quem não sabe, o Rodrigo e o Raniel e o Monalisa são irmãos, viu? Por isso eles têm toda essa intimidade, às vezes escutem, mas faz tudo fácil, né? Se não fosse minha irmã, eu já tinha pego, bicho. Sim, fácil, sacanagem comigo. É, Monalisa é muito bonita mesmo. Olha, gente... Rapidinho, rapidinho. A gente tem uma blusa aqui. Pega ali, Monalisa, rapidinho pra mim, por causa do tempo dela. O programa é ao vivo, a gente tá... Agora, quero ser a minha diretora. 11h37min, Monalisa tem aqui a blusa. Olha, essa é a blusa da galera que vai ter lá. Ah, que bacana. Vai ter a venda lá. Sorteamos alguns, pessoal do fã-clube. O clube, o Seca Coppo, o clube. Fizemos 300 blus na primeira remessa, já foi embora. Gente, tudo personalizado. Olha o copo, que bonito. É, tudo pra gravação hoje. Ficou bonito. Que show de bola, adorei esse clube. O clube que organizou tudinho aí, já pra vender lá hoje. Olha, vamos então agora ao vivo de Madri Mania e Monalisa, aqui no Magazine. Essa tá no DVD, hein, galera? Simbora! É, hoje no Copacabana, Clube Sertanejo. Valeu, Carlinho, Pitbull! Vai! É, já tá ficando chato, né? Vai encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Ó, o segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doer, se é você. Ó! Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor, quando tiver jogada a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já foi embora. Ei! E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor, quando tiver jogada a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já foi embora. E amanhã tem Vila Sculpa, hein? É um sabadão, amanhã. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já foi embora. Que coisa boa, né? Começar já essa sexta-feira com tanto sertanejo bom aqui. É o som de Rodrigo, Ranieri e Monalisa. Que lançam o quarto DVD hoje no Copacabana. Nossa não, gravamos, né? Depois a gente vai lançar. E eu já tô aqui com meu copinho, viu? Coloquei água aqui, Ludi. É água, gente. Tá bom, água, tá bom. Não é água, gente. Vou botar um fósforo aqui dentro pra ver a água. Agora é água. Tá bem que eu vi no Marília Mendonça, né? Assim, sofrida, né? É água, Rodrigo. É cachaça com pudim. É não, gente. Poxa vida. Olha, daqui a pouquinho tem muito mais, Rodrigo Ranieri. Você que tá em casa pode ganhar prêmios. Oferta do meu tambaqui hoje aqui no programa. Liga agora. 21, 23, 10, 20. Daqui a pouquinho a gente vai atender ligação. E você, é claro, pode ganhar prêmios aqui do nosso programa. Então, vai ligando. Já anotou? 21, 23, 10, 20. Ô, Ludi. Antes, vamos de música pra gente passar o bloco? Mais sertanejo ao vivo aqui com o Rodrigo Ranieri e o Monalisa. Então, bora. Bora, sua frente. Bora. E vai se preparando que eu não vou ter paciência. Você acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência. Não vou disparar, não vou fingir que não lhe. Eu já fiquei sabendo de outras moças por aí. Num copo de cerveja com delicadeza. Oferecer pra aquela moça sentada na sua mesa. Não vem me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa. Mas se você soubesse o que realmente me interessa. É saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Se quando peixe a mal de abogadela. Fala a besteira no ouvido. Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor. Como faz com ela se quando peixe a mal de abogadela. Fala a besteira no ouvido. Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber. Como faz com ela se quando peixe a mal de abogadela. Fala a besteira no ouvido.